A receita de hoje vai aguçar a memória afetiva de muita gente ainda. É um bolo molhadinho, gelado, só de falar que eu estou com água na boca. É este bolo gelado de coco ou toalha filhocuda. Gente, se eu contar para vocês, este bolo já foi o centro das atenções em muitas festinhas de escola e reuniões entre amigas. Foi um dos bolos que marcou a minha infância. Ai, que tempinho bom. Acho que eu estou meio nostálgica ultimamente. E você, qual o bolo que marcou a sua infância? O bolo que você mais pedia quando era criança? Comenta aqui para mim. Bom, e agora vamos começar a receita. Mas antes, se você ver um botãozinho vermelho aí embaixo, é sinal de que você ainda não é inscrito aqui no canal de Caganapa. Então se inscreva. É só clicar no botãozinho vermelho. E logo ao lado ative o sininho para receber as notificações de toda vez que tiver uma receita nova aqui. E assim você não perde nenhuma novidade. Gente, existem várias receitas dessa toalha filhocuda. Eu vou ensinar a mais prática e fácil para vocês. Primeiro você vai colocar no liquidificador o leite, os ovos, o açúcar e bater bem por cerca de 3 minutinhos. Depois, despeje a mistura em uma tigela e acrescente a farinha de trigo peneirada aos poucos e incorpore bem. Se quiser, pode fazer tudo no liquidificador também. Por último, adicione o fermento em pó e misture delicadamente. Nessa receita eu estou usando uma forma retangular no tamanho de 35 cm por 25 cm. Eu vou untar com manteiga e enfarinhar. Feito isso, despeje a massa e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 a 40 minutos ou até que seu bolo esteja bem douradinho. Enquanto vai assando a massa, vamos fazer a calma. Mas antes, quero mostrar para vocês como está bonito o mural da Naca de hoje. E olha só, tem o maravilhoso bem casado da Denise, o bolo de nozes da Marcele, que ficou lindíssimo, e o bolo de cenoura da Regina, que está de dar água na boca. Amei ver o que fizeram. Um beijo, minhas lindas. E quando você fizer esta receita ou qualquer outra receita aqui do canal de Cadana Naca, tire uma foto bem bonita, posta lá no Instagram com a hashtag de Cadana Naca ou no Facebook. Quem sabe sua foto não aparece por aqui. E agora vamos fazer a calda. Para a calda é muito simples. Você vai precisar... Leite condensado, leite de coco, creme de leite com soro e o coco ralado. Leve ao fogo baixo até dar uma leve aquecida. Simples assim. Olha só, já está pronto. O bolo já assou e eu já vou retirar ele do forno. Eu gosto de furar bem a massa e já cortar ele em fatias. Assim a calda penetra bem no bolo e ele fica bem molhadinho. E aí um detalhe, o bolo tem que estar quente. Espalhe bem a calda e deixe esfriar em temperatura ambiente. Esfriou, leve à geladeira e deixe por aproximadamente duas horas. E os beijos de hoje vão para Rosemary, para Iara, Kathleen, Gabriela, para Inaia e seu filho Gleison. Um beijo bem doce para vocês, meus queridos. Pois nesse tempinho de espera, retire o bolo da geladeira e passe-os no coco ralado. Eu vou embrulhar as minhas fatias de bolo em papel alumínio, para que ele mantenha bem úmido. Agora, se você não quiser, coloque em uma vasilha com tampa e volte à geladeira. E olha só, gente, que prático que fica. Olha só. Espero que tenham gostado dessa receita. se gostou, já marca o seu gostei aqui embaixo, pois isso é importante na divulgação do vídeo. E compartilhe nas redes sociais com todos os seus amigos, que eu te garanto que eles vão gostar de ver. Tenha um dia bem doce e feliz e te vejo em breve com mais receitas gostosas. Um beijo, tchau, tchau. Hum, gente, muito bom esse bolo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.